Mais de 600 pessoas foram presas em uma operação para combater o crime organizado e o tráfico de drogas em quatro estados. Mais de 20 mil policiais foram às ruas para cumprir mandados judiciais nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso do Sul, em uma operação integrada. Os quatro estados envolvidos fazem parte da chamada Rota Caipira, com estradas por onde a droga é escoada. Nesta etapa da operação, mais de quatro toneladas de entorpecentes foram apreendidas. Grande parte dessas drogas tem como destino os grandes centros consumidores de outros países e continentes. Mato Grosso do Sul tem mais de 1.500 quilômetros de fronteira com esses dois países e mais de 550 quilômetros de fronteira seca. O que dificulta muito a repressão dos crimes transfronteristas, maiormente o tráfico de drogas. A operação das secretarias de segurança também contou com o apoio das Forças Armadas Federais. Mais de 600 prisões foram efetuadas, quase a metade no estado de São Paulo. Mais de 20 veículos foram recapturados e cerca de 50 armas apreendidas. Esta é a terceira fase da operação de visas integradas, que tem como objetivo combater o crime organizado e o narcotráfico nas rodovias que ligam os estados. Além disso, a polícia pretende recapturar líderes de facções criminosas, como por exemplo, o traficante André do Rep, foragido desde o dia 10 de outubro. Fruto desse trabalho integrado, as nossas inteligências cada vez mais estão afinadas. Então, eu diria para você que a gente tem grande chance de ter uma surpresa, né? Da gente conseguir ter a chance de prender essas pessoas que estão foragidas. A operação se estende até sexta-feira.